Olá a todos, começamos de mais um vídeo aqui, uma situação envolvendo a Amanda, uma coisa séria. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho das notificações. Vamos a essa notícia aqui. Um vídeo de Amanda está gerando repercussão nas redes nas últimas horas. É que seguidores resgataram uma declaração dela, que aconteceu na festa, que ocasionou toda aquela situação com cara de sapato e MC Guimê. Em uma conversa, ela se referiu a Dânia como marmita. A fala rendeu muitas críticas para a participante, que é considerada uma das favoritas. Gato sorrateiro quer colocar o gafo na marmita. Ela não é tão boa quanto pensam para mim. Ela sempre fingiu. Falava do Nicásio por algo que ela tentou fazer. Muitas mulheres sem noção lá dentro. Quando a Dânia chegou, começaram a oferecê-la para sapato, como se ela fosse algo que estivesse exposto. Disse uma pessoa. Houve também quem ironizou a situação. Ela que chamou Gabriel de menino e passou pano. Disse que via verdade no Cristian. Disse hoje que sapato tem um bom coração. Ela jamais faria isso. Amanda é santa. Disse alguém ironizando. Então, o que aconteceu, pessoal, que ela teria dito? Que a Dânia seria a marmita do sapato. E o pessoal resgatou esse vídeo aí para criticar a Amanda. E desde já pergunto o que vocês acham disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.